Olá, boa tarde. Já estamos no ar com mais um Governo Agora. Acontece, neste momento, no Palácio do Planalto, a primeira reunião do Conselho de Estratégia da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX. A reunião contou, pela primeira vez, com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Vinculada ao Ministério da Economia, a CAMEX tem por objetivo a formulação e a adoção de políticas e atividades relativas ao comércio exterior para promover o aumento da produtividade da economia brasileira e da competitividade internacional do país. 92% dos produtos de origem vegetal analisados pelo Ministério da Agricultura estão dentro do nível de conformidade para resíduos e contaminantes, ou seja, são seguros para o consumo. Mais de 4.800 amostras de 42 alimentos nacionais e importados foram coletadas entre 2015 e 2018, entre eles, batata, tomate e cenoura. Os resultados, segundo o Ministério, se assemelham aos divulgados pela Autoridade de Segurança Alimentar da Europa e Estados Unidos. De forma geral, está bastante seguro. Nossos resultados apresentam, dentro dos limites internacionais, dentro do que tem sido realizado no mundo inteiro, Estados Unidos, União Europeia, principalmente, que são países desenvolvidos. O que a gente recomenda é que sempre o produto rastreado, ele apresentou uma maior segurança e que seja procurado esse produto, uma vez que a rastabilidade é obrigatória. Neste ano, o governo federal já superou a meta de digitalização. Desde janeiro, foram mais de 500 serviços públicos digitalizados, o que representa mais de 20% do total. Além de reduzir a burocracia, a transformação digital gera economia. No total, R$ 1,7 bilhão deixam de ser gastos anualmente por governo e sociedade com a digitalização. O governo ganha porque o serviço é muito mais barato para ser entregue para o cidadão. Ganha também aquele cidadão que está inserido na internet, que vai ter o governo na palma da mão, 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde ele quiser, em qualquer lugar. Mas ganha também aquele cidadão que, por opção ou por falta de acesso, prefere ser atendido num canal presencial, numa unidade de atendimento. Porque essas unidades de atendimento estão ficando vazias, está ficando muito mais agradável. O cidadão chega lá e é atendido de imediato. É bom para todos. O Ministério da Economia doou um terreno de 44 mil metros quadrados para o Museu Nacional do Rio de Janeiro. A área vai abrigar o setor administrativo do museu, que há um ano foi consumido por um incêndio de grandes proporções. Também está prevista a construção de laboratórios de pesquisa e centros de visitação para estudantes. A doação do terreno foi formalizada nesta segunda-feira em um ato na Reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a pós-graduação e educação básica receberam um investimento extra de 200 milhões de reais para a utilização em programas da Capes ainda este ano. Com o novo aporte, o orçamento anual supera os 4 bilhões de reais. O valor é 9% superior aos 3,8 bilhões de 2018, segundo o Ministério da Educação. E a gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!